Olá, bem-vindo a mais um Papo de Esporte. Eu sou Silvio Nascimento, editor de Veja.com. Comigo na bancada, Luiz Felipe Castro, repórter. E hoje nós temos a presença especialíssima de Felipe Vu, o medalhista de prata que conseguiu a primeira medalha do Brasil na Olimpíada 2016. Felipe, tudo tranquilo? Tudo bem. Bom estar de volta aqui. Isso, ele prometeu que viria aqui assim que conseguisse a medalha. Nós fizemos entrevista com ele no início de 2016. Ele tinha toda uma programação, um estudo, tudo preparado para disputar a medalha. Ele sabia que ele poderia, tinha grandes chances de disputar. Não só sabia como ele conseguiu e por muito pouco não ficou no lugar mais alto do pódio. Felipe, como foi o dia de competição nesse longínquo 6 de agosto? Foi complicado. Minha namorada competiu primeiro às 8 da manhã, 8 e meia. Então eu acordei com ela, desejei boa prova, mas continuei dormindo, descansando. Aí eu acordei, tomei café e fui para o local de competição bem mais cedo. Minha competição, se não me engano, foi uma hora de tarde. Eu cheguei lá acho que 11 da manhã. E aí é uma agonia, né? Você fica esperando o momento, treinou tanto, se preparou tanto para aquele momento. Chega a ser uma tortura que ela espera. Foi torturante, mas no fim você faturou, né? Faturou essa medalha de prata. Isso. Eu queria que você mostrasse aqui para a nossa câmera. Ela é grande, pesada, bonita. Já está começando a ficar gasta de tanto mostrar, é? Tá, de tanto mostrar. Mas faz parte dessa medalha, acho que não é só minha, é de todo o povo aí, que paga os impostos e também ajudou nessa minha caminhada. Felipe, como é que foi a competição? Você já falou dessa agonia de pré-competição e sendo no Brasil, com o público, era um público diferente, um público que normalmente não está acostumado com essa modalidade. Não é uma modalidade popular no Brasil. Como é que foi, se você conseguisse se olhar um pouquinho assim de fora, não atirando, ainda não na hora dos tiros, o que é que te passou essa competição, a Olimpíada no Brasil? Eu acho que foi muito bacana. Muita gente que estava na arquibancada nunca tinha assistido uma competição de tiro, mas mesmo assim se comportaram muito bem. Lógico, tem um momento que não consegue se conter, principalmente no final da minha competição, quando faltavam dois tiros, eu lembro assim, que eu não sabia se eu estava entre os oito da final. Eu não estava atirando muito bem, mas também não estava ruim. E aí, quando eu fiz um tiro bom, o penúltimo tiro foi bom, aí todo mundo levantou e gritou. Só que antes de acabar a competição, que não é normal. Quase um gol, né? Exatamente. Então, eu pensei, não, eu tenho que fazer mais um tiro bom que eu estou na final. Então, foi uma pressão extra, mas também foi um momento de conforto, que eu fiquei sabendo que eu estava bem, todo mundo comemorando, estava todo mundo me apoiando. Então, mesmo não sendo o usual que a torcida, eu acho que foi muito bacana. Eu sempre falava que a torcida não fazia diferença, mas acho que nesse caso ajudou bastante. Bom, para quem não lembra, ou não viu, ou não se lembra, ele ficou muito perto de ganhar a medalha de ouro. No último tiro, o competidor do Vietnã acertou mais perto e ganhou a medalha de ouro. Eu queria saber o que mudou, na última vez que você veio aqui, você ainda era uma promessa, apesar de já ser campeão mundial, mas agora você é um medalhista olímpico. O que mudou nesse mês que passou? O que você fez desde então? Deu algum tiro depois disso, ou só agora descansou? O que você fez nesse último mês? Eu basicamente descansei do esporte, mas óbvio que em vários eventos, entrevistas, faz parte desse momento depois da conquista. Muita gente reconhecendo, eu acho que foi o que mais mudou. Eu não consigo andar na rua sem ser parado, mas é muito bacana isso, né? Óbvio que às vezes você está cansado, mas mesmo assim eu tenho que reconhecer que o público assistiu, torceu, então eu faço o máximo para ser simpático ali e conversar com as pessoas. Eu acho muito bacana isso, principalmente no meu esporte, que nunca teve uma visibilidade tão grande, né? Então eu tenho que aproveitar realmente o momento. Muita gente dizendo que pensa em praticar agora com a sua cara, você viu aumentar? Eu recebi muita mensagem de gente querendo começar e perguntando, né? Como que faz e tal. Infelizmente aqui no Brasil é muito complicado isso, porque os clubes não tem uma estrutura muito boa para receber pessoas que não tem equipamento nenhum e tudo. Mas eu falo sempre para procurar as federações, né? De cada estado e de repente a federação pode mostrar ou encaminhar, né? Para o clube que esteja mais preparado para receber, dependendo da modalidade que a pessoa se interessou. Felipe, para relembrar o dia da competição, não necessariamente o dia da medalha, mas como é uma competição, né? Eu queria que a gente lembrasse quantos tiros que você dá, quanto tempo dura uma competição, como é eliminatória, como é que é o funcionamento da... Inclusive na sua categoria, que é pistola de ar de 10 metros, né? Isso. Na pistola de 10 metros, quando a gente chega no local de competição, é 15 minutos antes de começar a competição em si. A gente tem esses 15 minutos para ensaio, que a gente chama, então a gente tem 15 minutos, pode atirar quantas vezes quiser, no ritmo que quiser, para ajustar a arma... Um aquecimento, né? Um aquecimento, é. Embora a gente também faça um aquecimento antes, de mais tempo de tiro em seco, né? Que a gente fala que é sem o chumbinho, na verdade, né? Só o gesto. A gente faz um aquecimento, aí vai para esses 15 minutos, dá alguns tiros para ajustar a arma, porque dependendo da luminosidade, do local que você está competindo dentro do stand de tiro, pode variar o ajuste da arma. E aí, o juiz dá o tempo de prova, né? Que é 1 hora e 15, e a gente tem essa 1 hora e 15 para realizar 60 disparos, no ritmo que a gente quiser também. Tá. E aí, depois, essa 1 hora e 15 para classificar os 8 melhores, esses 8 melhores passam para a fase final. Na fase final, a disputa da medalha de ouro chega até 20 tiros, mas a partir do oitavo tiro, elimina o último colocado. Ok. E a pontuação, vamos chamar de normal, quanto mais perto do centro do alvo, maior a pontuação. Exatamente. Basicamente, vai do 0 ao 10 na competição, na qualificatória, e na final de 0 ao 10.9. Então, a diferença é que na competição são números inteiros e na final é decimal. E você comentou agora que você não sabia, no finalzinho, se você estava dentro da disputa ou não. Você não consegue acompanhar? Você não sabe mesmo em que colocação que você está? Olha, se você quiser muito, você para para olhar o quelão, assim, mas já é um... Desconcentra. Já desconcentra, então é muito difícil alguém parar para olhar, assim. É que acontece, mas eu não gosto, não. Eu gosto de saber onde eu estou, mas se eu sair do meu lugar para olhar, é pior. Então, às vezes o meu quer que me fala, como se eu estou bem ou não. Ah, tem uma comunicaçãozinha. Pode ter. Tá, ok. Em relação ao equipamento, eles são todos iguais, assim, eu digo, o chumbinho não é você que leva, é o chumbinho, né, da competição. Não, não, o chumbinho é a gente que leva, tudo é nosso. É tudo, mesmo o óculos, é tudo próprio. E a arma que você usou, você utiliza ela há muito tempo já? Você compra uma nova para uma competição assim? Não, não, não. Essa arma eu tenho faz um ano e pouquinho, assim, eu comprei no passado, mas leva um tempo grande para se adaptar. Então, o ideal é trocar o mínimo possível. Você ainda vai continuar com ela? Vou continuar com ela. A gente só troca se tiver realmente alguma coisa muito nova, muito melhor, mas o ideal é não ficar trocando. Assim, eu, nos últimos anos, eu tive alguns problemas que eu tive que trocar, né, algumas vezes, porque eu estava com um problema técnico numa arma, aí peguei outra, não me adaptei, aí cheguei nessa. Né, então, mas o ideal é não trocar, porque você perde uns dois, três meses. É você que leva para o dia da competição. É a gente que leva, tudo personalizado para o atleta, tanto o óculos, a arma, o chumbinho, a gente testa o chumbinho, aquele lote de chumbinho na arma. Então, é tudo muito certinho. Aconteceu o que aconteceu com a Fabiana Moura, aquela vez, né, que sumiu a vara, né, você que tem que levar a sua. Pelo menos essa segurança tem, né. E, Felipe, para comprar uma arma, como é que funciona? Tem muita burocracia? É fácil, não é fácil? Não, é bem complicado, assim. O processo é basicamente, você pede autorização para o Exército. Primeiro que a arma não é nacional, né, importada. Então, pede autorização de importação para o Exército. Isso leva um tempo, uns dois meses. Aí, quando tem esse papel, você está apto a comprar arma. Quando a arma chega no Brasil, ela pode chegar de duas formas. Ou ela vem como carga, né, que é, né, por correr, digamos assim. Ou você vai lá e traz como bagagem acompanhada. De todas as formas, quando ela chega, seja com você ou como carga, ela fica retida na Receita Federal, no aeroporto. Aí, vai uma equipe do Exército vistoria a arma. Então, eles checam se a numeração de aquela arma é a numeração de arma que você pediu, tal. E aí, ela é nacionalizada, né. Você paga os impostos e tira a arma do aeroporto e leva para a tua casa. Mas esse trâmite leva um tempinho, assim. Leva um ano, talvez. Uau! É, é bastante. Porque, além disso, você demora alguns meses para ter autorização de Exército, mais um tempo para fazer o desembaraço alfandegário, né, mais um negócio de imposto, tudo. E na hora de viajar, como é que funciona? Aí, a gente tem um papel que se chama Guia de Tráfego. Depois que essa arma está registrada em nosso nome, a gente solicita essa guia, né, que é uma autorização de transporte. Para cada lugar que a gente vai, a gente tem uma autorização dessa. Então, se eu for para a Alemanha, vou lá no Exército, peço uma guia para viajar para a Alemanha. E o retorno, né, esse papel diz que o retorno do equipamento está assegurado. Então, exportação temporária, digamos assim. Mas, e ela vai com você? Não, não. Ela é despachada e vai no cofre de avião. Perfeito, perfeito. Estou vendo aqui já no seu uniforme, você citou o Exército, você é um dos atletas militares, né, e é um assunto que deu uma discussão grande. Já no Pan-Americano, agora de novo na Olimpíada, enfim. Tem muita gente que não entende direito, que critica esse tipo de parceria, enfim. Esse tipo de crítica te incomoda de alguma forma? Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu acho essa crítica até um ridículo que não chega nem a me incomodar, porque, né, as Forças Armadas, junto com o Ministério do Esporte, o Ministério da Defesa, resolveram criar esse programa para ajudar os atletas, né. Óbvio, tem um retorno para as Forças Armadas, que não é a nossa imagem, mas só que o que a gente recebe é muito mais. Tem o apoio com o equipamento, o salário, né, as instalações. Então, tudo que pode somar para nós e a gente poder representar melhor o Brasil é válido. Ainda mais que é um custo relativamente baixo para o governo e os resultados mostram que deu certo, né. Então, não tem por que fazer crítica. E, assim, tem outra discussão grande que era, ah, o governo, os patrocinadores, a iniciativa privada apoiaram os atletas nessa Olimpíada por ser no Brasil, teve um apoio grande e muita gente teme que isso não se repita para os Jogos de Tóquio e para a sequência, assim. Quer saber se você acredita que realmente isso pode acontecer e, em relação a você, já teve alguma conversa com a Federação, com os patrocinadores, sobre, assim, o próximo ciclo olímpico? É, então, eu, realmente, né, o investimento foi mais alto do que o normal para os Jogos terem sido no Rio de Janeiro, né, isso é normal. E eu espero que, realmente, que continue e, aqui, aumente isso para o futuro, né, mostrou que, com um pouquinho mais de investimento, teve resultado melhor do que antes e, se isso não se manter, a gente vai voltar ao nível que era antigamente. Isso é fato. Então, realmente, eu espero que, com os investimentos, continuem e, talvez, aqui, aumente, né. Com relação à minha pessoa, assim, ainda não surgiu nada muito concreto, né, eu conversei com algumas empresas, mas, realmente, se eu tivesse ganhado medalha em outro esporte, talvez, o assédio teria sido muito maior, infelizmente, aqui no Brasil, as pessoas têm muito preconceito, talvez não, agora, né, todo mundo assistiu pela TV, viu, que, realmente, é muito bacana o esporte, talvez, não tenha mais tanto preconceito, mas, as empresas ainda não querem, talvez, atrelar sua marca ao esporte, então, é uma pena isso, né. Enquanto, enquanto isso não mudar, o esporte vai continuar marginalizado, enquanto o esporte não estiver na mídia, sempre, igual ginástica, basquete, vôlei, as pessoas não vão conhecer, não vão, né, ter como iniciar no esporte. Mas, eu espero que isso melhore, de alguma forma, que essa minha medalha ajude isso, um pouco. E, lembrando que você ainda é muito jovem, o ciclo olímpico é de 4 anos, você tem, pelo menos, você tem 23 anos. 24. Já fez 24? Já, já está mais velho, então, a minha conta tem que mudar, mas, você tem gás para, pelo menos, mais umas 7, 8 Olimpíadas. Até, levando em conta a modalidade, que ela costuma ser mais longeva. É, com certeza, a idade me favorece bastante, eu era um dos mais novos agora nos jogos, na final, eu era o mais novo. Então, eu espero que gás, realmente, e apoio para continuar para frente. Porque, hoje, eu tenho vontade de continuar, né, não sei se, de repente, talvez isso mude, mas, enquanto eu tiver vontade, eu espero que tenha a gente apoiando para tornar isso realidade, né. Porque, como eu falei aqui, se não tiver apoio, eu não tenho resultado. Não adianta eu planejar um bom resultado e não ter ninguém me apoiando. O maior medalhista do Brasil, os dois maiores, são o Robert Scheid e o Torben Grael, que tem 5 medalhas, né. Então, você pode bater essa marca e se tornar um recordista, quem sabe. É, pelo menos, não, e sem dizer que você também disputou em outra categoria, dentro da modalidade, que foi? Pistola 50 metros. Quais são as diferenças básicas para a sua categoria medalhada? O calibre, em vez de chumbinho, é 22. Já é projeto, é a ala mesmo, é a arma de fogo. Exatamente. E a distância, né, em vez de 10 metros, é 50 metros. Basicamente é isso. E qual que é a dificuldade entre uma e outra? Grosseiramente, né, eu falo assim, puxa vida, se você atira bem nessa, não tem por que não atirar bem naquela, não é nem atirar bem, mas tem uma performance melhor. É, exatamente. Onde que você não conseguiu ter a mesma, a equalizar isso? A resposta é simples. Por causa da lei do desarmamento, mudaram a idade para poder criar arma de fogo. Antigamente era 21 anos, passaram para 25. Então, esse foi um dos fatores que eu tinha entrado no Exército, quando eu entrei em 2013, era eu poder criar arma de fogo para poder treinar essa modalidade. Então, enquanto a pistola 10 metros, eu comecei com 11, 12 anos, essa eu comecei com 22. Ok. Então, você tem pouca experiência. Porque o atleta que ganha a medalha de ouro na pistola 10 metros, ele ganhou prata nas 50 metros. Então, realmente, são modalidades que caminham juntas, embora uma seja muito mais difícil que a outra, elas caminham juntas. E, normalmente, quem tem bom desempenho em uma, também tem na outra. O cara que ganhou a medalha de ouro, a gente deve ter imagens aqui, né, da disputa. Aliás, sensacional. Assim que você viu que, de repente, foi vencido, você foi imediatamente cumprimentá-lo. Tem essa coisa, essa ética esportiva no tiro, é um pouco mais exacerbada que outros esportes, né? Eu acho que é questão de respeito, né? Porque, da mesma forma que eu treinei bastante, ele treinou tanto quanto e mereceu. Atirou melhor e ganhou. Então, não... E era mais velho que você, né? Ele tem 40 anos, se eu não me engano. É muito mais velho, né? São 16 anos de prática, no mínimo, de diferença. E esse momento, o Felipe, você atirou e está ali olhando, olha. O que que passa na sua cabeça? Você fala assim, porra, não é possível. Não, não, mas de verdade. Porque, primeiro, você percebeu que eu fico esperando ele atirar. Porque, se ele faz um tiro que, no final, deu um empate, a gente atira de novo. Então, você não pode se desarmar, digamos assim. Tem que se manter concentrado. Preparado, né? É, isso é o mais importante. E, realmente, depois que ele ganhou, eu não pensei, putz, perdi. Não, pô, ganhei a medalha de prata, né? Ainda mais no meu esporte, que é tão complicado isso. Só eu sei o quão difícil foi para chegar aqui onde eu cheguei, né? É que, não, não é desmerecimento nenhum, imagina, em relação à medalha de prata. Mas é que você estava com a mão, você ficou muito perto da de ouro, né? Você ficou infinitamente mais perto da de ouro do que da de bronze, por exemplo, né? Que a distância era maior. Sim, sim, sim. Então, isso não dá uma pilhazinha extra ali na hora, você sabe? Dá, dá, mas, realmente, eu estava muito nervoso primeiro. Aí, quando eu vi que eu tinha muita chance de ganhar a medalha, eu percebi, pô, já meio que estou no lucro aqui, porque eu não fiz uma qualificatória muito boa. Aí, quando eu vi que eu fiquei entre os três primeiros, pô, agora eu vou... Alegria, né? Não, eu pensei, pô, eu vou dar o send aqui para chegar o mais onde que eu puder. E, aí, eu acho que o Atlético da China, né, fez alguns tiros ruins. Mas só que eu estava, não sei se vocês acompanharam aqui, eu estava muito atrás do primeiro colocado. Ele, nos dois últimos tiros, que caiu e eu mantive o que eu estava fazendo antes. Então, ele, a final inteira muito na minha frente, no final eu encostei, passei, mas depois voltou mais ou menos o que era, né? Então, realmente, eu fiz o meu melhor, o resultado da final, comparar com outras finais, foi bem alto. Então, eu não dava, pô, que eu podia fazer mais. Talvez não. Então, realmente, eu fiz o que eu podia fazer. E, Felipe, um dos seus piores tiros na competição foi no momento que teve uma buzina, né? Um russo tocou uma buzina na hora, até, acho que sua namorada disse que talvez possa ter te atrapalhado. Você depois disse que não, que é do jogo, enfim. Como é que foi essa coisa de lidar com o barulho? Você já disse que foi legal, por um lado, óbvio, a torcida, a maioria estava do seu lado, mas também tinha gente torcendo contra, fazendo barulho. Como que é na hora, para se concentrar, manter o braço firme para atirar com barulho? Então, acho que, se não me engano, é desde dois anos atrás que a Federação Internacional permitiu que a torcida se manifestasse, né? Desde que eu comecei a participar dessas finais, eu pensei, pô, ninguém que está fazendo barulho lá pode me atrapalhar, me empurrar e encostar. Então, não posso me importar com barulho. E, realmente, eu tenho atirado muito bem as finais, fazem dois anos aí que eu não deixo de ganhar medalha em final. Então, eu sabia que eu passando para a final e teria muita chance. Aí, nesse momento, realmente, eu me distraí com o barulho dele. Ele foi um erro meu, porque ele pode fazer o barulho que ele quiser e eu que não tenho que me atrapalhar com isso. Mas foi um momento, assim, que talvez eu não devia aqui prestar atenção, sei lá. Mas, da mesma forma que me atrapalhou muito, quando eu terminei a final, eu fui conversar com outros atletas que estavam atirando a final, e eles estavam assustadíssimos que nunca tinham visto uma final com tanto barulho. Então, realmente, faz parte do jogo, né? Você nos revelou aqui da outra vez que você também fazia uns treinamentos ouvindo música, para testar até o ambiente, né? A reverberação, para se treinar a concentração. Ajudou, então, esse treino? Ah, eu acho que sim. E talvez não tenha ajudado só nesse evento, como em outros que eu participei também. E a diferença, até durante os Jogos Olímpicos, eles tocaram músicos durante a competição, pela primeira vez. E eu estava em fase ali, porque eu treino todo dia ouvindo música, então, realmente, para mim, não afetou. Então, talvez eu tivesse uma vantagem ali. Felipe, você ganhou a medalha, praticamente, no primeiro dia de competição valendo medalha, você já ganhou a medalha, já marcou seu nome, já cumpriu sua missão, muito bem cumprida. Aí você tinha o resto da Olimpíada, meio que você teve uma outra competição, claro, mas aí você já estava com a sua missão cumprida, vila olímpica, namorada. Como é que foi esse negócio? A gente sabe que tem uma ferveção na Vila Olímpica, né? Muitos jovens, todo mundo atleta, muita gente bonita, é um negócio legal. Mas você ali com a namorada, né? Não teve essa coisa, pelo que falam, de festas, né? Essa farra toda. Você ficou ali bem comportadinho, né? Fiquei comportado, mas realmente, como você falou, como eu tinha outra prova, eu competi dia 6, a primeira prova, né? Ganhei medalha e a outra prova foi só no dia 10. Então, dia 6 até o final ali da noite, a gente teve uma comemoração no Espaço Time Brasil, tudo. Mas quando eu voltei para a Vila, meu foco total foi a outra prova, né? Eu sabia que eu tinha pouca chance, mas eu também treinei aquela modalidade, né? Então, eu queria muito ter um resultado bom. Infelizmente, foi meio ridículo, mas eu me dediquei bastante àquela modalidade, né? Principalmente nesse ano, eu estava treinando igual as duas. Então, eu realmente continuei muito focado. Depois do dia 10, talvez eu dei uma relaxada, conheci mesmo a Vila com a minha namorada, tudo. Porque até então eu não tinha saído muito para passear. E essa vida lá na Vila dos Outletes, como é que é? É um clima muito bacana. Eu, por exemplo, jogo com Pan-Americanos, a gente não ficou na Vila, a gente ficou no hotel. E eu achei bom, porque você fica mais focado, né? A Vila, como todo mundo fala, é uma parte de diversões. Se você quiser ficar o dia inteiro ocupado com alguma atividade, você fica. E o que não é bom para o esporte, né? Você tem que estar se preocupando com... Focado, né? É, focado no seu trabalho, né? Então, mas é muito bacana a Vila. Você vê a atleta do mundo inteiro, todas as culturas interagindo junto, né? O refeitório ali, talvez seja o melhor momento de interação. O gigante, sempre cheio. Cada um tem o seu horário, né? Cada equipe tem o seu horário. É uma experiência, assim, que... Namorada na marcação forte, né? Não, mas a gente estava junto lá, não tem marcação, não. Realmente a gente estava junto nessa e... Dos dois lados, ninguém estava pensando em nenhuma outra coisa que não fosse competir. E deu para atentar algum atleta lá? Você viu alguma atmosfera, assim? Pô, não consegui, não consegui. Nem o Brasil, eu... Talvez até um ou outro que eu tenha visto e queria tirar foto, pessoal do vôlei, o belute, do tênis, né? Mas, pô, o cara que é tão focado, né? Eu vou ser mais um que eu vou querer tirar foto de um cara, então eu me contive ali. Até o... E o... Talvez eu acho que o bolute, quando eu saí, ele entrou na vila, né? Eu saí bem cedo, até. Então, não consegui encontrar ninguém. Mas você foi assistir alguns esportes? Eu assisti. Eu assisti o vôlei masculino e o basquete masculino. E o que você achou da estrutura dos jogos? Foi sensacional. Muito bom. É, em Toronto eu não consegui assistir nada, porque eu competi no primeiro dia e fui embora no outro. Não vi nada. Mas, pô, foi muito bacana. Eu fui no basquete, no primeiro dia, na Estrela do Brasil do basquete. Pô, a arena estava lotada. A torcida, assim, espetacular. Infelizmente o Brasil perdeu, mas em todo momento eu tinha sido apoiando. Esse clima de Jogos Olímpicos eu acho que dá saudade, né? Porque é muito bacana. E eu podia ver ali no Parque Olímpico, todo dia de manhã enchendo, a noite vaziando. É uma coisa muito bacana. A cidade realmente estava respirando os Jogos Olímpicos. E na Vila Olímpica a estrutura estava boa para você? Quarto, chuveiro, essas coisas... Ah, eu achei que estava bom, assim. Eu não cheguei no primeiro dia que abriu a Vila, minha namorada chegou antes. Vocês ficaram no mesmo quarto, né? Ficaram no mesmo quarto. Não é comum, né? Não é comum, mas também não foi a gente que pediu. Eu sempre falo, não cheguei lá, pô, quero ficar no quarto. Quando a gente chegou, a gente estava junto e teve aquele, acho que de um vôlei, vôlei de praia. Ele tinha um casal ali, eles ficaram separados, porque eles estavam acostumados a ficar separados. Mas eu achei bacana, por parte do Comitê Olímpico, que eles permitiram isso. E a gente pôde manter a nossa rotina, né? Então, isso eu achei bem legal. E com relação ao próximo passo, Felipe, o seu pessoal, você já comentou um pouco, a sua modalidade esportiva também. E o que você acha com relação não só aos outros esportes, quanto ao legado olímpico com a estrutura do Rio? O que você acha que vai acontecer? Porque eu, infelizmente, eu temo que não se use adequadamente, que não seja cuidado adequadamente por algum motivo. O que você espera que aconteça? Olha, eu espero que realmente aquilo lá seja bem utilizado, né? Talvez o centro limpo de tiro que seja aberto para os atletas treinarem quando quiserem, porque é uma instalação de primeiro mundo e é uma possibilidade nossa de treinar numa instalação como se fosse qualquer Copa do Mundo, né? Então, do nosso lado, eu espero que a gente possa continuar usando, que esteja aberto para qualquer um poder usar. As outras instalações também, porque qualquer coisa que se ficar parada vai degradar. Então, quem está sendo usado abre para o público, que de repente é uma piscina, alguma coisa, ou deixa para a confederação administrar, né, da melhor forma. Então, material humano a gente tem para usar essas instalações. Então, é questão de ajustar como fazer isso. O que não pode é ficar parado, abandonado. Eu estive em Londres agora, eu voltei antes de ontem, e estavam falando lá que o parque olímpico deles ficou fechado um tempo, eles fizeram alguns ajustes e abriram para o público. Então, a piscina virou piscina de lazer. É isso que é bacana, né? Imagina a criança ir lá nadar na piscina, que foi o Jogos Olímpicos. Então, acho que isso é uma maneira de se aproveitar. E, inclusive, incentivar, né? É, incentivar. De repente não usa para a competição, mas abre para o lazer. Tem que usar essas instalações da melhor forma possível. Infelizmente, para variar, o papo está bom, mas a gente vai terminar. Mais alguma consideração, Luiz? Eu quero perguntar se você continua treinando em casa ainda, o seu quintal de casa. Não, eu estou treinando. Então, desde o Pan-Americano, eu estou treinando no clube hebraico, né? Então, enquanto eu puder treinar lá, para mim vai ser... Na sua casa não tem mais... Não tem, porque é ruim, né? Porque se mistura o ambiente familiar com o ambiente de trabalho, digamos assim, não é tão bacana. Enquanto eu puder treinar na hebraica, para mim vai ser melhor. Bacana. Legal. Bom, eu queria agradecer a tua presença, Felipe, que te deseja a sorte. Eu te agradeço a sua sorte. Eu sei que me deram sorte, pô. Não, eu vou cobrar mais uma promessa. Próxima medalha, porque eu tenho certeza que você vai para mais algumas Olimpíadas. E aí eu quero que você volte aqui. E a gente também tem essa pegada de falar da maioria dos esportes, a maioria possível dos esportes, os menos populares, que o esporte ajuda. Ajuda, faz bem, enfim, pode dar novas formas de vida, ajuda a todo mundo. Queria te desejar sorte. Obrigado. Te cobrar, então, fazer mais uma promessa, que você traga mais medalhas aqui para a gente conversar. Ainda naquela coleção que nem tinha o Felps, assim, de repente. Fechou. São mais alguns anos, né? Agradecer ao Luiz, mais uma vez, obrigado, Luiz. Agradecer a sua audiência e te convidar para o próximo Papo do Esporte. Até lá. Agradecer ao Luiz.